Convido você a tomar sua Bíblia agora, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Essa passagem que é tão forte e que me acompanha, me acompanhou em tantos momentos da minha caminhada e com certeza você que tem uma experiência mínima com a Palavra, com a Escritura, já deve ter também, de alguma forma, se encontrado com essa citação. João 16, 33. Eu, particularmente, gosto muito da abordagem joanina, que é uma abordagem mais profunda, mais espiritual, mais amadurecida, o último dos Evangelhos a serem escritos, a ser escrito, aliás, algumas décadas depois da ressurreição de Cristo, da Igreja Nascente. Então, João traz uma abordagem um tanto quanto mais amadurecida e uma compreensão mais arraigada do evento pós-pascal, da ressurreição, de tudo aquilo que aconteceu. Mas vamos ler juntos. Eu vos disse estas coisas para que, em mim, tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas, tem de coragem, eu venci o mundo. Olha, eu estava pregando ontem no PHN, se eu estivesse lá no Centro de Evangelização, eu já ia pedir. Vamos aplaudir essa palavra. Dá vontade. Porque essas são aquelas palavras que, verdadeiramente, uma citação muito assertiva, que nos provocam. Olha Jesus dizendo. Claro que esse versículo é o último versículo encaixado depois de um discurso que João colocou ali nos lábios de Jesus, que João nos trouxe a partir dos últimos momentos que Jesus viveu com seus discípulos. Mas Jesus encerra toda a compreensão que ele apresentava para os discípulos neste capítulo. Os estudiosos da Bíblia chamam de perícope, aquela parte. Jesus encerra com essa ordem. Vocês vão ter aflições no mundo. Jesus nunca nos escondeu, não é? O Papa Francisco disse aqui, Jesus não nos tira os fardos da vida, mas nos ajuda a carregar. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa bancada, e você que está em casa, se esse microfone fosse teu, você poderia falar das muitas aflições que você está vivendo, você poderia falar das realidades que hoje são desafiantes para você, que talvez te esgotam física, psíquica, emocionalmente, espiritualmente. Você poderia, com certeza, partilhar para mim das frustrações que talvez habitam hoje o teu coração. Jesus sabia de tudo isso. E ele disse, no mundo você vai ter aflição. Vocês vão enfrentar aflições. Interessante que ele fala no plural, não é? A tradução está no plural, não é você vai ter uma aflição. Tereis aflições, não é? Mas, olha o imperativo que Jesus nos coloca. Tende coragem, eu venci o mundo. Gente, é um imperativo para mim e para você. Coragem, nós estamos repetindo isso aqui no PHN, e a gente sabe que coragem não é algo que você nasce tendo. Eu tenho percebido e descoberto, eu escrevi isso no meu livro novo, vou até citá-lo, o livro A Cura da Alma Feminina, que está aqui, no qual eu escrevi para as mulheres, mas escrevi também para todo ser humano, que virtude exige treino, gente. Pecado não exige treino, não. Infelizmente, as más tendências que estão dentro de nós, como dizia Santo Agostinho, a consequência do pecado original, as más inclinações, elas funcionam como um carro no neutro, no ponto morto. É só soltar que ele vai. Infelizmente, para pecar, não precisa se esforçar. Está em você a inclinação. Mas a virtude exige treino. Aristóteles dizia, depois de Santo Tomás de Aquino, também na Suma Teológica, que nós nos tornamos pessoas melhores pelo exercício da virtude. E o que é a virtude e o que é o vício? Eu já falei sobre isso. Eu gosto muito dessa compreensão da filosofia grega e também de Tomás de Aquino. O vício é um mau hábito que você repete e fica enraizado na estrutura do teu comportamento. A virtude é um bom hábito que você repete e fica enraizado na estrutura do teu comportamento. Virtude exige repetição. Vício, você nem precisa se esforçar, que ele vai acontecendo. O pecado, ele percorre uma dinâmica dentro de nós. Agora, a construção da virtude é um caminho de libertação, obviamente, mas um caminho de subida. Virtude exige treino. Jesus está dizendo, olha, coragem, mas ele não está falando, você nasce com a coragem ou nasce sem a coragem. Não, você exercita a coragem. Você se torna corajoso. Você se incorpora, aliás, toma posse dessa virtude, vai incorporando-a ao seu jeito de ser, de reagir diante da vida. Coragem, coragem do latim, é a força do coração, é a ação do coração. Você vai agindo com o teu coração, onde Deus habita, onde o Espírito Santo está. Você vai treinando-se para se superar, para não se acomodar diante daquilo que hoje limita a tua paz, limita a tua visão, rouba a tua esperança. É preciso treinar a virtude. Gente, e ontem, quando eu rezava para este momento, me preparava para este momento, para falar sobre a coragem, me veio ao coração algo muito interessante que eu gostaria de partilhar com você. Nesse livro, A Cura da Alma Feminina, quando eu tive essa inspiração de escrever, sobretudo atendendo muitas mulheres, e eu sou o filho caçula de duas irmãs, e tenho muitas primas na minha casa, tanto que quando eu vim para a comunidade, as meninas estavam na TPM, naqueles ciclos, né? Você entendia muito. E os meninos falavam, o que a menina tem? Eu falava, ah, rapaz, não tem nada, mulher, é assim. Já está aqui de bem. Com todo o respeito, né? Eu cresci com muitas mulheres, também tive a oportunidade, antes de descobrir minha vocação, de namorar, de viver várias experiências assim, mas eu aprendi a compreender e aprendi a admirar também, sobretudo a minha experiência com a minha mãe é muito forte, inclusive no primeiro capítulo eu escrevi um poema muito bonito para a minha mãe, que eu partilhei no acampamento das mães que oram pelos filhos, né? Sabe que homem não chora, soa pelo olho, né? Naquele acampamento eu soei muito pelo olho, falando dessa minha história, falando de tudo isso, enfim. Mas esse livro nasceu, meninas e as mulheres aqui, as mulheres em casa, justamente pela observação. Eu pude perceber, também, claro, partindo de um senso comum, lendo sobre o assunto, existem virtudes que são peculiares nas mulheres. Claro, a virtude exige treino, não é que você nasceu mulher, você já tem aquele dom, está em você aquela semente, você vai desenvolver, você vai investir. E dentre as muitas virtudes que eu coloquei no livro, não vou falar todas, então depois você não lê, mas a virtude, por exemplo, a mulher tem uma capacidade de se doar com generosidade, que é inata, claro que ela vai desenvolver, a mulher tem uma sensibilidade muito ímpar, ela percebe, ela interpreta os silêncios, a minha mãe me olhava e eu não falava nada, ela só sabia o que eu queria dizer, sobretudo quando eu estava mentindo na adolescência. Minha mãe me perguntava uma coisa, de repente ela falava, olha nos meus olhos, menino. Eu olhava e ela falava, você não fez o que você falou. Ou seja, ela já percebia. A mulher tem uma sensibilidade, a mulher é educadora por excelência, a gente tem exemplos fantásticos disso, uma mulher está formando sempre, por bem ou por mal, para o mal, mesmo que ela não perceba, mesmo que ela não tenha tomado consciência. Mas, dentre todas essas virtudes que eu elenquei, que eu não vou falar todas, mas uma me chamou a atenção, que existe na mulher, e é um dom que todo mundo precisa desenvolver, tanto homem quanto mulher, uma capacidade de resiliência muito grande. É uma peculiaridade também no tecido emocional, psíquico, comportamental feminino. A mulher tem uma predisposição à resiliência. Claro que ela precisa desenvolver, mas eu olho para a minha história, que meu pai, claro, ele foi sempre fantástico, fez as suas... o que precisava fazer, mas a mulher, até mesmo pelo parto, pela vida, pelo ciclo menstrual, a mulher vive um processo de morte e ressurreição hormonal e fisiológico todo mês, não é? Então, ela tem uma capacidade de resiliência. O que é resiliência? Esse termo que eu coloquei, no capítulo 8 do livro, eu falei sobre a virtude da resiliência presente nas mulheres, e a resiliência é um conceito, gente, emprestado da física. O que significava essa palavra no original? Resiliência é a capacidade de um objeto se dobrar sob pressão e depois voltar ao seu estado natural. Ou seja, é um conceito emprestado da física, mas que hoje é muito trabalhado no coaching, é muito trabalhado no marketing, é muito trabalhado na gestão de pessoas. E a resiliência é uma capacidade, é uma virtude ligada diretamente à coragem, a essa coragem que Jesus está nos pedindo hoje. E a resiliência é uma virtude que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa de verdadeiramente alimentar em nós. Eu vou falar aqui sobre algumas realidades que alimentam a resiliência. A resiliência pode ser definida como uma capacidade de superar as dificuldades e desafios e se fortalecer a partir das situações adversas. Porque, como Jesus disse, todos nós vamos enfrentar aflições. Você, talvez, em casa, filha, filho, esteja enfrentando hoje uma aflição. Aflição de ter descoberto uma traição, do teu marido ter te abandonado, da tua esposa ter saído de casa. Aflição de estar enfrentando um câncer, uma doença ardilosa. Aflição de estar desempregado, de estar vivendo uma crise financeira, de ter um filho nas drogas. Enfim, são multiformes as nossas aflições. Eu poderia falar de muitas aqui, mas você sabe qual é a sua. Mas, diante da tua aflição, Jesus está te dando uma ordem. Coragem, desenvolva a resiliência. O que é a resiliência, gente? É essa capacidade de se dobrar, mas sem se quebrar. Dobra, enverga, como diz lá no interior, né? Nós enverga, mas não quebra. Quebra. Esses dias eu vi escrito num caminhão, na traseira, na paralama de um caminhão, envergar, mas não quebrar. Porque, em alguns momentos, filho ou filha, a vida vai nos envergar. E a gente precisa ter a humildade de se deixar envergar. Porque quem não enverga, quebra. Se você é rígido demais, você quebra. Por quê? Situações novas exigem respostas novas. A gente tem que ter essa humildade de sair da nossa zona de conforto e de ir para o desconhecido. Tem gente que surta quando as coisas fogem do controle. A resiliência está ligada a essa flexibilidade interior, a essa elasticidade emocional, filho ou filha, para ser flexível diante das coisas que você não pode controlar. Você que é mãe, aqui temos duas, você que é mãe, três, Renata ali também, você que é mãe, você precisa saber que você não vai conseguir controlar tudo na vida do seu filho. Você que é pai, é difícil, claro que é. Mas você vai fazer o seu máximo, mas existe uma zona de limite. A partir daí, entra uma outra liberdade, sobretudo a partir de uma idade, quando o filho está na juventude, na adolescência. Você deu o seu melhor. Mas essa flexibilidade para se adaptar e para não surtar quando as coisas fogem do controle. Porque, infelizmente, tem muita gente que acaba surtando. Quando, ai padre, eu não sei lidar com essa situação. Filho, filha, a gente precisa, alimentado pela resiliência, saber se reinventar diante das situações.